Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Bordes e mais uma vez estou com a ilustre presença do Vitor Palandre. Boa tarde, bom dia, boa noite Vitor, tudo bem? Opa, boa madrugada também. É, boa madrugada, né? Valeu galera, mais um dia aí, mais um bate-papo com a gente e espero que seja muito proveitoso, bora lá. É, e né, como é que é o nosso slogan, né, não é o nosso slogan oficial, mas a gente abraça a pluralidade e hoje a gente vai falar de um tema muito diferente, né, do habitual. A gente vai falar da Anitta, né? E eu já vou te fazer uma pergunta logo de cara, né? Certo. A Anitta hoje, ela é a maior celebridade brasileira em atividade? Olha que pergunta interessante. Eu acredito que sim. Eu acredito que ela é a maior celebridade hoje porque ela passa por todas as esferas, né, se for reparar. A primeira pessoa que conheceu a Anitta na minha casa foi a minha irmã, porque ela ouvia o Show das Poderosas lá. Nossa, e o Show das Poderosas é lá de 2013, né? É, bem antigo, né? Nossa, então assim, ela já ouvia o Show das Poderosas e depois ela começou a continuar o funk e tal. E hoje então todo mundo conhecia ela, né, meus pais e tal. Eu diria que talvez o Neymar ali fosse também uma figura muito expressiva, mas acho que ele é muito mais, né, do futebol, então é mais quem gosta de futebol, né? Sim, sim. Eu acho hoje que o Neymar é mais celebridade do que atleta. Pelo menos essa é a minha opinião, mas no quesito celebridade mesmo, eu acho que celebridade é celebridade, né? Sim. O Neymar, ele se força a ir pra celebridade porque na última temporada bola, né, desse tamanho. Sim. Mas a Anitta, eu penso assim da Anitta, que assim, ainda que você não conheça a Anitta, você conhece ela. Verdade. Porque ela tá sempre em alta, né? É, a música polêmica, né, que ela fez a tatuagem no Anos. Nossa, eu não sabia disso. Não, ela postou no OnlyFans dela lá, a filha da tatuagem no Anos. Caraca, é. Pois é. Então, assim, ela consegue chamar atenção por tudo, né? Pelas polêmicas também, muita gente critica, muita gente fala bem, então é uma celebridade completa, vamos dizer assim. Mas aí, Victor, você tocou num ponto interessante, a questão da polêmica. Mas, assim, pelo, né, que eu estudei dela e tal, dei uma pesquisada, não tem nada assim de uma grande polêmica, né? Sei lá, uma polêmica de ofender um fã, de fazer alguma música com alguma homofobia e tal. Isso a Anitta não tem, né? Diferente de outros artistas contemporâneos. Mas, assim, esse fator, né, dela tá sempre ali na neutralidade. É um fator também que aumenta o interesse de outras empresas pra patrociná-la? Sim, poucas polêmicas, assim, que eu consigo lembrar. Teve a do tatuagem no Anders, mas a gente não pode chamar de polêmica, assim, porque é uma escolha. É, é uma escolha. É uma escolha dela, ela quis lá e fazia, né? Sim. Não fez mal pra ninguém, né? Teve também o caso de quando ela se disse bi, né? Bi, que aí muita gente falou que ela tava se aproveitando um pouco da questão do momento, que, na verdade, ela nunca tinha se relacionado muito com mulher, mas também, assim, é mais o pessoal criticando, né, do que, assim, uma coisa que ela tenha dito. Mas acho que justamente isso, nas eleições ela não se posicionou politicamente. Sim, eu lembro isso, eu lembro. Ela não falou. Então, muita gente criticou também, né? Vai, Anitta, usa sua autoridade, né? Sua fama pra... Não, e ela não quis. Então, ela é bem inteligente, inteligente nesse sentido, né? Porque você vê que ela é uma celebridade bem com foco, assim, de empresária, né? Então, eu não vou meter muito problema, não vou colocar meu nome nesses B.O., porque, assim, facilita justamente pra ela conseguir mais patrocínio. E eu vejo também que aí ela também tem menos dor de cabeça, né? Porque ela se preocupa só com a imagem, com os produtos, com a música e não fica gastando energia com essas besteirinhas, né? É, eu acho que não é nem besteira, mas com uma camada de uma esfera social que ela... Que um artista necessariamente não tá envolvido. Isso, exatamente. Ficar se envolvendo nessas picuinhas, né? Nessas conversas e tal, que não importa pra ela, né? A Taylor Swift é assim também. É? A Taylor? É, ela é assim também. Desde que eu acompanho ela, né? Que ela estourou lá em 2009. Nunca cheguei a ver nenhum posicionamento político dela de uma pessoa neutra, né? Sim, né? Ela lança as músicas dela. Mas uma coisa que eu queria saber também, essa neutralidade da Anitta, né? É muito bom a gente falar do sentido do negócio. Mas você acha que atrapalha ela em alguns pontos da carreira dela? Talvez pelo fato, assim, um ponto de vista meu, né? Talvez pelo fato dela não, às vezes, se posicionar em algo muito forte. Às vezes ela perde muito o lado da empatia, né? Porque por mais que a gente veja a Anitta como uma celebridade, ninguém a coloca num ponto, assim, de... Agora é mais como empresária, né? De inspiração. Você se inspira muito mais na Anitta como empresária, como uma mulher forte que cresceu e se tornou um sucesso, do que do ponto de vista de ser uma inspiração pela visão dela, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, ela não tem uma visão... Ela não demonstra a visão dela da vida muito bem definida, então você também acaba que não se afeiçoa muito a isso. Mas eu não vejo problema nenhum, porque a gente se inspira nela pelo sucesso que ela teve, pela trajetória que ela fez, o momento que ela assumiu a carreira dela e ela começou a tocar o barco. Então, eu acho que é mais isso mesmo. E uma coisa, assim, que eu acho... Não é engraçado, mas que dá pra destacar da Anitta, que, meu, você pensa nela como tudo, né? Empresária, compositora, cantora, até apresentadora. Entre esses nichos, qual você acha que ela se destaca mais? Eu acho que ela se destaca mais como empresária mesmo. Empresária? Porque ela tem uma fortuna, a gente vai falar da fortuna dela gigantesca, né? Então, ela não fez essa fortuna cantando ou dançando, porque se fosse só isso, um monte de gente, né? A Luisa Sonza estaria com a fortuna dela também, um monte de outras pessoas estariam com a fortuna dela. Então, não é só isso, né? Ela usou isso no começo, mas ela conseguiu extrapolar, né? É como a gente vê, por exemplo, o Michael Jordan, que se tornou o primeiro jogador bilionário, primeiro jogador de basquete bilionário, que a gente vê que teve o basquete, mas ele também soube trabalhar lá do empresário e isso destacou bastante, né? Ele tem uma marca hoje, né? Ele tem uma marca hoje. No bodybuilding tem o Rich Gaspari, que ele era um bodybuilder, aí depois ele percebeu que a carreira ia começar a enfraquecer pela idade, aí ele abriu a Gaspari Nutrition, que tem suplementos e tal, e é super conceituado. Então, essa galera, eles usam, isso eu acho interessante, né? O pessoal usa o que ela tem de autoridade, de fama, pra criar um negócio ainda maior, né? E uma coisa que eu achei interessante, né? Você citou de dois atletas, né? O Jordan, eu conheci, acho que todo mundo conhece o Jordan. E eu acho que hoje a Anitta aqui no Brasil entra quase na prateleira do Jordan. Você não precisa conhecê-lo pra saber quem é. Ah, sim, nesse sentido, sim. E tem esse movimento de você ser além daquilo que, do seu ofício, né? O Jordan é jogador de basquete, empresário, dono de uma marca, né? Que tá ali associada com a Nike e tal. Sim. E o Gasparini, né? O Gaspari. O Gaspari, esse bodybuilder. E você acha que depois desse movimento, Anitta, né? Vamos dizer assim, que ela chegou como cantora, dançarina e tal, estourou com aquelas músicas chicletes, e agora vai administrando muito bem. Você acha que vai ser uma tendência pra artistas no futuro aqui do Brasil? Eu acho que vai ser uma tendência. As pessoas vão idealizar, vão muito olhar ela como um exemplo. Só que também eu acredito que não é fácil, que não vão ter outras Anittas assim tão facilmente. Porque agora ela tá indo mais pro internacional, né? Até lançou a música em inglês, né? Girls from Rio e tal. Então ela tem cada vez mais tentado aumentar a expansão dela com músicas internacionais. Não só música em português que faz sucesso lá fora. Ainda não pegou, mas conhecendo a Anitta, eu acredito que em algum momento isso vai dar certo também. Então eu acho que ela é uma figura de inspiração que os outros artistas têm que olhar. Mas eu acredito que talvez poucos vão conseguir ter um destaque como ela teve. Se a gente for ver, por exemplo, que a gente tem uma fortuna muito grande da música é a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo tem uma fortuna também enorme. Só que a Ivete, se a gente for pegar, ela começou lá nos anos 90 com a banda Eva, né? É, a banda Eva. Então ela foi, carnaval, um monte de coisa. A gente viu a Ivete ralar muito... Não que a Anitta no rádio, mas a Anitta foi bem mais rápida. Até por conta das redes sociais, né? Outra época, né? É, outra época. Mas assim, é também uma figura que é muito interessante de analisar. Quando você fala em Ivete Sangalo, eu acho que a Ivete... Tô falando isso com todo respeito. Até porque eu amo esse evento, mas ela exala carnaval, né? É, isso é verdade. E assim, como música, né? Quem você acha que é a mais marcante, Ivete ou Anitta? A Ivete. A Ivete, né? A Ivete. A Ivete, porque ela marcou gerações, né? Sim. E também existe, eu acho, muito uma questão do preconceito com o negócio de rebolar a bunda, né? Então, muitas famílias preferem ouvir Ivete Sangalo, poeira, poeira, do que colocar a música da Anitta, que é um pouco mais sensualizada e tal. Então eu acho que talvez por isso também, isso faz uma diferença, né? Nas festinhas de família, coloca Ivete, mas não coloca tanto Anitta, tá? Então eu acho que Ivete, ela cola mais em qualquer momento. É, e eu tenho uma teoria, porque, que assim, eu acho que o ser humano é muito apegado. Então, por exemplo, quando a gente vê um movimento novo, a gente fica cético. Se a gente voltar lá atrás, né? Nos anos 80, quando surgiu a geração Coca-Cola com Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, enfim. A galera ainda estava muito apegada com a MPB, né? E esses caras chegaram chutando o pau da barraca, não, vamos fazer uma música que seja acessível para todos e que a maior parte da população compreenda o que a gente está querendo dizer. E teve grande parte que ficou assim, não, porque a música de verdade é o que o Caetano faz, o que o Chico Buarque, o Gilberto Gil, enfim. Aí hoje em dia, né, nada presta. Nada é bom, só é música boa, Legião Urbana, Paralamas e tal. E você acha que a Anitta vai ter essa questão parecida? Daqui a anos a gente vai falar assim, putz, essa música não é boa, mas o que a Anitta fazia lá atrás que era legal. É interessante, acho que é uma tendência, né? Porque é muito questão do saudosismo, né? Sim, sim. Se a gente for olhar, a gente hoje está no basquete, a gente está numa geração hoje que tem LeBron, que tem Curry, a gente teve Kobe recentemente, vários jogadores. O Barba, né? É, exato, e a gente sempre fala, não, porque na época do Scott Pippen, na época do Jordan, na época do Larry Bird, se for mais lá pra trás, então a gente tem essa tendência a, né, futebol brasileiro também, a gente fala, não, porque, tudo bem, o futebol brasileiro está bem ruimzinho mesmo, né, vamos combinar. Mas assim, a gente sempre tende a ir lá atrás, né? Não, na década de 90 tinha um monte de centroavante bom, na década de 80 foi a década do Zico, Sócrates, que tinham, então a gente gosta, né, de buscar o passado, assim, e na música não é diferente, então, tem a questão também que as pessoas só se tornam lendas depois que elas ou aposentam ou morrem, né? É. Então, talvez a Anitta ainda não vai ter o valor que ela merece enquanto trabalha, né? É, e assim, a gente tem que parar pra analisar que a Anitta teve uma ascensão muito rápida, né? É bem como você destacou quando você estava comparando o movimento dela com a Ivete, né? Sim. É, a Anitta bombou com a primeira música em 2013. Eu lembro que eu estava no primeiro colegial lá com o show das Poderosas. Aham. E aí depois ela foi fazendo hit atrás de hit, e hoje que eu percebo, até o perfil musical dela é diferente, né? É, ela tentou mudar. Ela deu uma amadurecida, né? Sim. Só que assim, é, eu vejo que é engraçado que o pessoal muito critica, né? Ah, não pegou, não explodiu e tal. Mas aí você vai ver nas redes sociais, você vai ver nos lugares, é Anitta, 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 né? Então mesmo quando ela não acerta a mão, ela ainda não é um fracasso, né? Sim. Ela ainda tem muito, explode muito, ainda tem muito sucesso. É, e se a gente parar pra pensar, qual músico aqui brasileiro, ou outro artista, outra celebridade, tá em alta há oito anos? É. Assim, oito anos consecutivos. Isso é verdade, também é um ponto bem interessante pra analisar. Porque se a gente for ver outras pessoas da área, assim, é, a gente pega, a gente tem uma Ludmilla, né? Que ela até mudou, né, de nome e tal, mas ela vem fazendo sucesso também há um bom tempo. Mas outras pessoas que vão explodindo mesmo, né? Só se a gente for analisar mais sertanejo, sertanejo pessoal, é, teve, o pessoal também teve preconceito na época do sertanejo universitário, lembra? Pensar, não, porque sertanejo bom só é, às vezes é de Camargo e Luciano, Leonardo, Giovanni, Giovanni, exato, né? Milionário, José Rico. Mas, assim, agora o pessoal já deu uma estabilizada, né? Ninguém mais fica criticando o Jorge Matheus, que também já faz uns dez anos que eles fazem sucesso. Não critica mais o Lua Santana também, que acabou se estabelecendo como um baita compositor, artista. Então, assim, é interessante que no começo era um preconceito, hoje já é normal. Já abraça como se fosse a realidade, né? Exatamente, já, pô, Marília Mendonça, você não tem como questionar essa mulher no sertanejo mais, né? Mas quando surgiu também ficavam, né? E você falou que não tem crítica pra música sertaneja, mas é engraçado que na última semana eu vi a primeira crítica à música sertaneja na minha história. Na minha história não, na minha vida, né? Que tem um pessoal reclamando que é tudo a mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, pô, a galera esperou dez anos pra concluir isso. Sim. Porque o meu pai, né? O meu pai, ele não gosta de sertanejo e tal, mas ele falou um negócio uma vez muito interessante pra mim. Depois que o Jorge Matheus revolucionou a questão da dupla sertaneja, todo mundo tenta fazer igual. Sim. E o que eu sinto da Anitta é que na questão musical é uma coisa muito única, né? É, mas ela também, eu vejo que ela revolucionou também. Sim, sim. A questão do funk, assim, questão de rebolar, né? Ela também é aquele negócio do quadradinho, né? Também explodiu bastante e tal. Aí hoje, assim, a gente... Eu vejo que muitas funkeiras hoje acabam seguindo muito um estilo meio Anitta, assim, também. Eu li até uma polêmica na internet que... Não sei até que ponto é verdade, porque eu não acompanho a carreira dessas duas cantoras, mas que o que a Anitta faz, a Ludmilla vai atrás. Você acha que é verdade isso? Olha, eu também não sou um grande expert nisso, não. Mas eu acho que não, acho que elas são personalidades bem diferentes, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a Ludmilla, ela fez aquela música que faz uma referência meio que ali debaixo dos panos à maconha, né? Então, ela já é um pouco mais, assim, mais doidinha, né? Então, eu acho que a Ludmilla, eu vejo ela como muito mais autêntica, assim. Ou seja, até de personalidade mesmo. Se posiciona, né? É, exato. E também a questão de quando ela assumiu o namoro lésbico também, foi um negócio que... Isso eu vejo legal na Ludmilla. Ela consegue atrair fãs pra Ludmilla. Enquanto a Anitta em si, ela não tem uma base muito tão, assim... Porque as pessoas, elas não se identificam tanto com a personalidade dela, eu vejo. Por exemplo, a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, ela é extremamente carismática, né? As pessoas veem a Ivete, elas imaginam que vão dar abraço, né? Que vai ser aquela mulher do povo, né? Você vai pedir uma comida, assim, vai fazer uma farofada em casa. Então, eu acho que ainda... Isso é uma desvantagem, assim, que eu vejo na Anitta. Então, você acredita que essa posição extremamente profissional da Anitta, como cantora, compositora, empresária, e não ser esse artista populista, né? Você acha que isso também pode afetar, de alguma forma, a imagem dela? Eu acho que afeta um pouco, sim. Mas eu vejo mais como posicionamento. Não acho que seja bom, não acho que seja ruim. Até porque tá dando certo, né? Ela tem uma fortuna enorme, tem um sucesso estrondoso. Mas, talvez, como ela é inteligente, talvez ela tenha percebido que se ela fosse tentar, às vezes, ser do povo, ela não ia casar tanto. Porque, às vezes, não é dela, né? Ela não é muito estilo, assim. Sei lá, eu também não vou muito com a cara dela no sentido Anitta artista, entendeu? Eu admiro muito mais a Anitta empresária mesmo. E agora que você falou do empreendedorismo da Anitta, inclusive foi você que me mandou da matéria da Forbes, que a fortuna dela tá avaliada em cerca de 533 milhões de reais, né? Sim. E você acredita que a justificativa desse montante de dinheiro é um sinal claro de que ela conseguiu isso além da vida como cantora? Ah, sim. Eu acredito. Porque, é como eu falei, se fosse da música mesmo, vários outros artistas estariam com fortunas enormes, assim, também. E a gente não vê. Claro, a gente vê muitos artistas milionários e tal, mas nesse nível de milionário não são muitos, né? Então, ela conseguiu extrapolar essa parte da música e conseguir vender como marca mesmo, como construiu um império mesmo, né? É, porque a questão do artista, né? O artista em si, eles... Claro que eles são muito reconhecidos, famosos, mas a maioria, e isso de grandes músicos aqui do Brasil, não é um músico qualquer, né? Mas eles vivem bem de vida, mas não é nada, assim, fora da realidade comum, né? Exatamente. A gente pensar em 500 milhões, né? Meio bilhão. É. Não, eu não vou falar o nome, né? Mas uma vez a minha mãe estava no mercado, ela encontrou um baita cantor famoso, sabe? Tipo, fazendo compra no mercado, lá no shopping de Mauá, como se fosse uma coisa normal. Sabe? Ele ali no meio e tal, ele é um artista muito renomado, e, sabe, vive bem e tal, mas não é nada, tipo, não vou para um shopping, porque eu imagino a Anitta dentro de um shopping, né? O alvoroço que seria. É, assim, isso é verdade. Lá fora do Brasil, ela pode ter uma vida discreta, mas aqui, né? É, aqui não tem como, não tem como se desperceber. Assim, hoje, se a gente fosse listar, né, as pessoas que a gente encontrasse na rua, ia fazer essa aglomeração, né, que é o que é evitável hoje. Eu penso na Anitta, né, de Brasil. O Faustão? Eu acho que o Faustão nem tanto, sabia? Você acha que não? Eu acho que não. O Faustão, ele tem cara de ser mais discreto. É. Mas, assim, acho que as pessoas fariam mais alvoroço pela Anitta. Certo. Neymar. Neymar, sim. É, eu penso nessas, assim, duas celebridades que, sabe, realmente todo mundo sabe quem é. Ah, é, e o Cássio. O Cássio. Pô, eu tenho muita vontade de conhecer o Cássio, ele tem cara de ser bonito. Imagina, você vê o gigantão daquele lá, você já sabe que é o Cássio, né? É, é o Cássio. Nossa, eu tenho um abraço. Nossa. Pô, não pode abraço, então, por enquanto, não, né? Mas, tomara, quem sabe, depois, né? Mas, realmente, é, só voltando, desculpa. Não, não, imagina. É, e talvez, assim, porque muita gente famosa é meio que nichado, assim, né? Então, é quem gosta daquela pessoa, quem gosta daquele esporte, quem gosta, mas, assim, uma celebridade geral mesmo, são poucos. É, porque essas pessoas são, assim, quem a gente fala o nome, você não precisa conhecer pra saber. Já tá ali na tua memória, né? Porque você já ouviu em algum lugar. Sim, isso é verdade. E, assim, Vitor, no seu ponto de vista, no seu ponto de vista, né, empresário, o que eu queria saber, né? Uma dúvida que eu tenho. Por que do interesse de diversas marcas e empresas fazer parceria com a Anitta? A Anitta, ela... É, o... Tem a questão do estilo de música dela, né? O estilo de música dela é a música que você liga o rádio, toca, que você vai numa balada, toca. Então, ela... Como você falou, é uma celebridade que todo mundo conhece. Outro ponto é que também a Anitta é uma pessoa admirada, né, pelas pessoas. Então, ela traz também esse olhar, assim, de não estar em polêmica, uma pessoa que não se, né, não envolve muito. Figuras, assim, pra você ver, pra marcas, são raras, né? São poucas que tem. E... É mais gente ou que tá em alta, então, você pega uma pessoa que saiu do BBB e, assim, ah, não, vou aproveitar a imagem dela porque tá em alta e o pessoal gosta dela, né? Ou, então, a gente vê outras figuras, por exemplo, o Tiago Leifert, quando ele migrou, né, que ele saiu do jornalismo, ele pôde fazer propaganda. Sim. Aí, também, ele foi aproveitado rapidinho. Uma outra pessoa que tem uma imagem muito boa, muito forte, muito sólida é a Fátima Bernardes, que ela também construiu na época do Jornal Nacional e, quando ela criou o programa dela, todo mundo se afeiçoou a ela, né? Então, a gente tem o Luciano Huck também que o pessoal curte muito, né? Que é uma figura que o pessoal gosta bastante. Mas, assim, se a gente for ver, é muito mais gente da televisão, né? Do esporte, se a gente for analisar, são poucos. É mais um Neymar também, que faz uma outra, né? É, aqui no Brasil, Neymar, Medina. Medina, tinha o Cristiano Ronaldo, né? Filha da Clear. Sim. Cristiano Ronaldo. O Ronaldo da Clear. Comece recentemente que começou a aparecer em bastante comercial, né? Sim. Então, a Anitta tem uma imagem muito sólida. Eu acho que é isso um dos pontos que as marcas gostam dela. e, assim, e ela também não é uma figura odiada, né? Isso é um ponto. É verdade. Você pode não amar a Anitta. É verdade. Sim, não vou ver a tatuagem da Anitta, mas você também não muda ela. É. Isso eu acho legal da forma como ela gerencia a carreira dela. É, eu uso o Twitter muito como o termômetro do que está em alta na sociedade. E das coisas que eu li sobre a Anitta é que o que realmente irrita a galera é a falta de um posicionamento concreto dela. Mas quando ela faz um lançamento, né? É aquilo, bomba, né? É, exato. Bomba até para as pessoas criticarem, o que é um ponto positivo também. Fale bem. Todo mundo vai ouvir, nem que se dê para falar tá ruim, tá abaixo do esperado, né? Você vai ver 50 milhões de visualizações. Sim. Aí é... E aquilo, né? Fale bem ou fale mal, mas fala o meu nome certo, né? Exatamente. E ainda mais Anitta, né? O nome dela é Larissa. Tipo, é um nome que pega muito rápido, né? É. E ela investiu também muito forte na imagem dela. Você for pegar ela antes do sucesso e hoje em dia, né? É plástica pra caramba, é procedimento pra caramba. Nossa, é verdade, né? Então ela teve um carinho especial com a imagem. Isso é um ponto legal também. Nossa, mas quando... Eu lembro que nas primeiras músicas ela já era muito bonita, né? E quando eu vi a plástica dela eu dei uma assustada, só que hoje, né? Ela fortaleceu tanto essa imagem dela que você até esquece desse fator, né? É, fica normal. E sabe o que eu também eu fico... Eu tenho muita curiosidade? Quais são os benefícios, né? Das empresas apostarem nela que você me mandou ontem também, né? Da questão dela e da Nubank, né? E tal, de fazer uma parceria. É, for acionista. Essa solidez dela é um benefício também pra imagem dela e dos patrocinadores? É, sim, com certeza. Para os patrocinadores é importante saber que eles vão estar treinando a marca deles é uma pessoa que não vai fazer uma burrada, né? Que não vai se envolver em um escândalo porque é muito complicado ter que romper contrato fazer aqueles textões dizendo a gente não tem envolvimento com não sei o que a gente tem... Nota de repúdio. Nota de repúdio. É complicado, né? Então se eles sabem que não, essa pessoa é tranquila essa pessoa é certinha não vai me dar dor de cabeça é o que as marcas mais querem, né? E tem a questão que eu sempre falo nos meus vídeos de persuasão tudo que é subir o número de gigantes, né? Então se uma pessoa que é gigante fala bem da minha marca fala bem do meu produto as pessoas elas transferem essa autoridade, né? Que elas têm essa confiança que elas têm na pessoa pra aquilo que ela tá indicando. Então, é... Putz, isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu comprei um pijama da Under Armour porque eu li num livro do Tom Brady que ele usava esse pijama pra se recuperar mais rápido que os jogos. Então, eu confiei no Tom Brady pra comprar um pijama da Under Armour, né? Então é mais ou menos isso que acontece. E também tem a questão de fixar a marca. Por exemplo, a Bombril, lembra? Eu tava pagando a Bombril que tinha aquele carinha. Sim, sim. Todo mundo lembra, né? Então fixa ali. Aí a Anitta, que ainda não você acaba vendo a Anitta você acaba vendo muito assim você acaba lembrando da marca também quando cria uma conexão muito forte. E isso é sucesso, né? Sempre acaba sendo top of mind que é o objetivo de toda grande marca, né? Nossa, mas você falou desse pijama que você leu no livro do Tom Brady há uns meses o Armandinho pô, sou o maior fã de Armandinho do mundo, cara. Eu acho que eu conheço todas as músicas dele você canta todas e escuta o Armandinho o dia inteiro. E ele recomendou um sabonete natural e tal de uma empresa no Instagram eu não sei o nome da empresa mas tipo tem 600 seguidores eu tô lá seguindo louco pra comprar por influência dele. Pois é e até o Cristiano Ronaldo é um exemplo disso, né? Sim. Eu lembro da Clear lembro do Cristiano Ronaldo e vice-versa aí eu vejo o Cristiano Ronaldo bater uma falta ele arruma o cabelo assim, dá aquele olhar sedutor pra câmera eu lembro do Clear então olha como é complicado quando é muito bem feito, né? Nossa, teve teve uma vez que teve uma final de Champions League e tal e aí um amigo meu falou assim ó, eu tô no mercado o que você quer que compra? Eu falei assim meu, eu compro uma batata lês aí ele falou por quê? Eu falei assim porque primeiro é a patrocinadora da Champions League e segundo o Messi faz propaganda dela então eu vou estar comendo a mesma comida do Messi então a Heineken, né? Então a Heineken Champions League nossa, sim, sim pô, não pode trocar inclusive os comerciais da Heineken estão muito bons, né? que são feitos agora com jogadores nossa, sim Henri, Pirlo o Pirlo agora saiu, né? porque ele tava como treinador mas enfim, Vitor é, e até também da acho que foi a Fátima que fez da Seara também por bastante tempo a Fátima, né? então, olha só eu tô lembrando aqui é muito, né? é muito ficando inconsciente cola muito, né? o Tiago Leifert agora é garoto propaganda da Swift, né? aquela casa de carnes foi da Claro também da Claro nossa, bem lembrado a gente julgou o Marca, né? sim, sim é, e e o que eu tenho assim um eu gosto muito de imaginar como vai ser o futuro, né? eu não gosto muito de fazer esse exercício mas eu penso nisso quando eu tô com insônia que eu não tenho nada pra fazer eu fico pensando aí me surgiu uma pergunta, né? é, como você acredita é, que a Anitta será lembrada daqui uns anos? nossa, uma pergunta bem bem difícil, né? é, muito achismo e tal é uma previsão que provavelmente a gente vai errar em tudo que a gente fala a Anitta eu acho que cada vez mais ela vai se criar solidez com a empresária e eu acho e ela é muito nova, né? sim e ela é muito perspicaz então eu acredito que ela vai acabar se tornando uma grande empresária e a música vai se tornar segundo plano na vida dela talvez assim seja tipo sei lá, a Rihanna que sumiu, né? que não lançou música nova sumiu e assim ela vai se tornar essa pessoa realmente tipo um Jordan assim que beleza se aposentou das quadras aí depois ele voltou e depois se aposentou de novo jogou até golfe, né? jogou golfe também? eu acho que sim caraca isso eu não sabia vou dar uma pesquisada aqui pra ver que eu estou fazendo aquela famosa falácia, né? pois é então aí ele continua e o Jordan ele faz muito mais grana ele fez muito mais grana com a marca dele com o Air Jordan do que com jogando basquete então ele está desde os anos 80 ganhando com o Jordan e nos últimas décadas ele continua ganhando mesmo sem jogar basquete sem entrar em quadra então é muito ele ganha bastante o Pelé saiu também na Forbes na Forbes de 2018 acho que o Pelé é um dos atletas aposentados que ainda mais faturam ele ganha mais de um milhão acho que dois milhões por aí por ano então a gente pensa né? sabe que o Pelé está pobre, né? como sabe que o Pelé se sustenta? nada o rei continua ganhando milhões sem jogar bola ele trabalhou até como ministro, né? ministro do esporte se eu não me engano também? sim, sim e como aqui no Brasil político ganha, né? o Bolt ele você falou do golfe do Jordan, né? o Bolt ele jogou futebol na Austrália também depois que ele se aposentou da corrida dos tiros e tal então eu acredito que a Anitta vai cada vez mais para esse lado de empresária porque a gente vai ver agora essa manobra se der certo tudo correr bem ela vai se tornar acionista do Nubank eu não sei o percentual mas mesmo que seja um percentual baixo já é muita coisa aí se o Nubank estoura, por exemplo imagina ela vai ganhar um percentual cada vez maior em termos absolutos vai ficar cada vez maior e aí ela vai começar outros negócios então eu acho que ela vai começar ela vai cada vez mais usar o dinheiro para isso a gente vê isso muito no sertanejo que é um caminho que muitos dos sertanejos fazem que é ganhar dinheiro com shows com música e reinvestir tudo em gado reinvestir tudo em hectares em fazenda então muitos deles assim são ricaços com esse tipo de manobra e acho que essa é uma tendência mesmo até porque eles não sabem também o futuro como vai ser em relação à música é muito mais instável sei lá vai que começa a sumir vai que começa a não fazer tanto sucesso ou que enfim a gente não sabe então eles também não sabem e eles acabam reinvestindo bastante é como jogador de futebol os mais espertos por exemplo o Danilo Avelar reinveste uma boa parte do que ele ganha em negócios e esse é um movimento que eu vejo muito interessante e inteligente cada vez mais o pessoal sabendo aproveitar o dinheiro que ganha na alta para fazer mais grana mais para frente quando tiver ou aposentado ou não tiver tão em alta mais essa questão de de você sobressair na sua área porque geralmente a carreira de artistas são curtas eles tem um auge de 10 anos e se você não tem cabeça sim, exato o RPM o RPM foi um sucesso estrondoso na década de 80 Paulo Ricardo e aí o que aconteceu eles tiveram eles gastaram tudo com coisas indevidas gastaram a boa parte com ilícitos e o dinheiro foi acabando e aí os caras ficaram sem dinheiro o baterista teve que voltar a tocar teve que continuar em outras bandas o Paulo Ricardo mesmo passou uns malbocados então se não tiver cabeça não tem jeito até o sucesso mais estrondoso ele tem data de validade sim só para fazer uma correção da falácia que eu disse ele não jogou golfe mas jogou beisebol ah jogou beisebol confundiu os esportes confundiu os esportes ah parecido né um bate na bola embaixo outro bate na bola mas acho muito interessante essa questão da Anitta porque eu acho que ela chegou tudo bem que daqui anos a gente não lembra dela como uma cantora que revolucionou a música porque o RPM surgiu ali nos anos 80 e fez muito diferente do que a geração Coca-Cola com Leijo Urbana Paralama era uma coisa mais tecno pop mais revolucionária ele era bonitão o Paulo Ricardo ainda está muito bonito está bonitão se eu chegar na idade dele com aquela lata vixi então é realmente então ele inovou dentro do foi um pouco também do que o Roberto Carlos fez ah sim Roberto Carlos tem as controversas dele e tal mas ele foi para um lado bem diferente do MPB na época teve uma crítica para o Roberto Carlos que ele ficou conhecido como o rei da Bossa Nova mas o auge da carreira dele não foi na não o auge foi na Bossa Nova mas depois ele fez uma ele mudou de gênero e ainda chamou ele de rei não sei do que mas o rei para mim é outro para mim o rei é o Tim Maia e que se lasque mas é Victor obrigado por esse bate-papo né sim e queria agradecer também aproveitar esse espaço aí para a gente estar discutindo essas coisas e assim bora usar também de exemplo a Anitta para o nosso dia a dia porque ela mostrou que com o funk que muita gente marginaliza critica e querendo ou não quem mais marginaliza quem mais critica é quem está no baile é o cara porque funk não sei o que mas no fim de semana o cara está lá dançando no baile funk na baladinha na balada da classe A e o cara está tocando funk então o pessoal critica mas hoje em dia é parte da nossa cultura o funk muito por conta também do investimento em produção hoje tem produções incríveis também então o Kondizila revolucionou bastante também a questão do funk e mostra que ela soube utilizar muito bem isso também não tem aquela coisa de ah porque faz música rebolando a bunda não é inteligente é um preconceito de cai por terra nunca existiu essa verdade é uma mentira completa e a gente vê isso na prática com a Anitta então eu gosto muito da personalidade dela por causa disso porque ela conseguiu ganhar dinheiro com um monte de coisa que é criticada sendo mulher sendo pobre e fazendo música que muita gente critica e dando certo né sim e até né pra falar pra essa galera cética né do rock e tal sei lá do sertanejo mas o Carlos Eduardo Miranda né que faleceu em 2017 2018 foi um grande produtor musical ele fez uma das últimas entrevistas dele ele disse que o roqueiro não tem o porquê criticar o funk porque o funk saiu da periferia da mesma forma que o rock nasceu aqui no Brasil foi da classe C né que fazia uma transparência da realidade sim então o tempo passa e a gente não pode ser saudosista ao extremo de o que é novo é ruim até porque também se a gente for voltar no tempo agora um pouco de história da música o punk quando ele surgiu ele era marginalizado também ah porque punk ou Ramones três acordes que tipo de música é essa que não tem um requinte que não tem a música pauleira quebrando as coisas e punk hoje em dia você fala não é é porque é legal falar que gosta de punk e tal então é muita hipocrisia é e quando eu acho que a gente fala da Anitta a gente está falando de uma das grandes figuras brasileiras da atualidade e se o SBT fizesse aquele 100 maiores brasileiros de todos os tempos que o Dedé ex-zagueiro do Cruzeiro estava lá com certeza estava o Dedé Lua Santana tinha uns caras eu acho que ele foi o 26º ou 19º maior brasileiro de todos os tempos uma coisa assim vamos terminar aqui com essa grande homenagem ao Dedé um abraço ao Dedé grande jogador e a gente termina por aqui até falar para o pessoal deixar o like se inscrever no canal do Copyright Descomplicado e deixar nos comentários o que eles querem ver para a gente estar continuar acompanhando nossos materiais interagindo com a gente é isso aí muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau